É uma hora de chumagem na roupa, caralho. É uma hora, ele acabou de sair. Se sair, eu também da fita. É, então é... Senta aí, mano. Eu vou passar agora o microfone para o nosso amigo William, que ele vai falar um pouco da repercussão que a música e a banda tem feito na vida dele. E poucas palavras. Vou contar um pouco da história, onde começou ele com o instrumento e onde a música veio, 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 veio a fazer parte da vida dele. A partir de que momento começou a história dele com a música? Nossa, meu Deus. Caraca, aí. Fala aí. Cuidado, cuidado. Fala um pouco para a gente a de que começou a história da percussão. Porra. Caraca. Nossa, parada, mano. Que isso? Que viagem foi essa, cara? Não, para com isso. Pera aí. Para com isso. Não, Marquinhos. Fala. Não, para aqui. Fala, fala, fala. Fala um pouco para a gente aonde começou a sua história da percussão. Primeiramente, eu quero, boa noite, boa noite, auditório. E eu quero contar um pouco da minha história aí, como começou. Tipo, já faz umas três horas que eu comecei a tocar e encontrei no instrumento. Isso está, tipo assim, refletiu muito na minha vida. Porque antes, há três horas atrás, eu era um cara normal, assim, não tinha nem um, uma, como que eu posso expressar, esse... Uma habilidade musical. Musical. Então, isso surgiu, assim, eu tinha já, em mim, eu sabia que eu podia tocar um instrumento, mas a partir que eu comecei a tocar, falei, porra, esse é o instrumento que eu vou tocar. E, estamos aí com a nossa banda, estamos muito empolgados aí, repercutindo em todas as rádios aí. E, estamos aí, nós vamos fazer uma música agora. Fala um pouco da história da música que a gente vai tocar, né? Ah, e a música nós estávamos... O repertório aí. É, nós estávamos... Uma música inédita, né? Inédita, essa é inédita e... Todas as outras. Mas essa mexe mais com... Uma história real, assim. Uma real, é uma realidade que aconteceu e... A música é uma música muito, assim, emocionante, que é uma história real de uma menina que estava vagando, nós voltamos com ela, era umas uma hora da manhã. E ela estava chorando porque tinha perdido o seu grande amor e estava saindo um relacionamento muito importante do partido dela. E... Daquele momento em diante nós começamos a fazer a letra da música lá no local e acabamos poucos minutos depois e saímos... Vindo para cá agora. Vindo embora agora, para cá, nós veio fazendo a letra e discutindo. E terminamos agora e vamos cantar lá para vocês com a participação do Rodrigo. Isso, melodia. Belo... é. E espero que vocês gostem, a plateia aí, se alguém não gostar, pode... Pode tacar o tomate. É. Essa é a nossa história, um pouco da minha história, os meninos devem ter contado a história deles também. Exatamente. E espero que vocês gostem. E obrigado. Valeu. Valeu. Puta merda. O bagulho é tudo enrolado, mano. Tá massa, tá massa. Tá massa. Então, vou, 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 vou continuar. Dá massa. Vou continuar, vou continuar o repertório. É. Isso aí. E... É, o nome da história é... Ah... A menina do choro. A menina do choro azul. Acho que é mais adequado. A menina... Menina das lágrimas azuis. A 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 menina das lágrimas. A menina das lágrimas azuis. Obrigado.